Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar alguns passos para você tentar recuperar a sua conta do Facebook Eu já tenho um vídeo desse aqui no canal Mas algumas pessoas ainda ficaram em dúvidas de qual procedimento fazer Para tentar resgatar a sua conta, seja ela que você perdeu a senha, você esqueceu o e-mail Ou até mesmo foi hackeada e você não está conseguindo mais acessar essa conta Então assista esse vídeo seguindo o passo a passo e desejo boa sorte que você consiga recuperar a sua conta Então galera, desde já, já deixa um like aí no vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal Que você vai receber sempre dicas bem legais para você estar utilizando no seu smartphone Então o que acontece galera, às vezes você pode ter deslogado da sua conta e não lembra mais a senha Você está nessa tela, digamos que você não lembra o e-mail, você não lembra a senha, você não lembra de absolutamente nada Então qual procedimento a fazer? Você vai vir aqui em esqueceu a senha Daí você vai cair aqui nesta tela, onde você vai clicar em pesquisar pelo e-mail Só que ao invés de você colocar o e-mail, você vai colocar o nome que você utilizava no seu Facebook Então eu vou colocar aqui por exemplo, João Paulo, só um exemplo, aqui para mostrar para vocês como funciona Encontrar sua conta Faça isso aí, está também com o seu Facebook Então aqui vai aparecer vários perfis do Facebook E você vai identificar qual é o seu Então vou clicar aqui no perfil E aqui o Facebook já vai mostrar para vocês algumas opções de recuperação Caso você reconheça aí o número de recuperação Se o final do número, você identificou que esse número, você tem acesso a ele ou é de alguém que você conhece Você clica aqui em continuar e o Facebook vai enviar para você o código, para você recuperar o seu Facebook Você pode tentar fazer isso também através aqui do e-mail Você pode receber o código através do e-mail Clicando aí, observe que selecionou agora para você receber o código pelo e-mail Mas se mesmo assim você não conseguir, calma que tem mais algumas coisas que você pode fazer A exemplo, não tem mais acesso Ok? Clica aí E você vai ser redirecionado para o seu navegador Onde vai abrir aqui essa página, certo? Você vai clicar nesse link aqui, ó Facebook.com.login.identify Clica aí nesse link, certo? Então você vai cair aqui nessa tela Onde você vai clicar novamente aqui, ó Pesquisar pelo e-mail ou o seu nome Vai digitar aí o nome que você quer do seu perfil Vou colocar aqui o mesmo E aqui o Facebook vai mostrar um possível e-mail aí de recuperação, tá? Às vezes você criou esse Face Colocou aí o e-mail de um amigo para estar recuperando o seu Face Ou da sua esposa, do seu pai, da sua mãe Então se você identificar aí esse e-mail Você vai conseguir recuperar Mas caso você não lembre Você clica aqui, experimentar outra forma E aqui nessa outra forma Ele vai mostrar para vocês Todos os métodos Todas as etapas que você consegue recuperar esse Face Então galera, caso você não tenha acesso a isso Então aí começa a ficar um pouco mais difícil, né? Então tem muita gente aí nos comentários Que coloca aí prometendo recuperar a conta E tal Então galera, não caia aí nesses golpes, tá? Infelizmente esses são os métodos que você pode tentar Então eu espero mesmo de coração poder ter ajudado você, tá? Que você tenha conseguido recuperar a sua conta Se não conseguiu, espero que você consiga E se você conseguir utilizando outro método Deixe aí nos comentários, tá? Que isso vai ajudar bastante Quem está também enfrentando esse problema Galera, deixa o seu like Inscreva-se aqui no canal Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo